De hoje em dia De esperar enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é um bom sentimento A vida é tão bela Quando a gente ama E tem o amor Por isso é que eu vou rodar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu bem sei Eu já procurei Não encontrei meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém A vida é tão bela Não vai ser fácil, eu vencei Eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém De hoje em dia, te vou modificar O meu modo de vida Naquele instante em que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar, eu só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim